Já que o presidente Rodrigo Pacheco não se encontrava, ele pedia para que eu entrasse em contato em nome da instituição Senado Federal com o governador Ibanez, me desculpem. E eu não consegui, liguei, mas não tive resposta. Consegui falar com um dos seus secretários. Expus a situação, expus as preocupações da polícia legislativa, como vocês bem sabem, e aqui abro um parêntese para registrar, agradecer e cumprimentar todos os esforços que foram feitos pelos nossos e pelas nossas companheiras de trabalho, em número reduzido, não mais do que 60. Se a presença deles e delas não se desse, as ações, os prejuízos que já foram enormes seriam ainda maiores. Então, o nosso reconhecimento, respeito à coragem que os policiais e as policiais do Legislativo tiveram. Bem, falei, ponderei, recebi como informação a seguinte colocação, de que nós não deveríamos nos preocupar, porque toda a situação estava plenamente sob controle.